Olá, eu sou a arquiteta Silvia Ferreira e estou de volta para conversar com vocês um pouco sobre pergolado. Você sabe o que é pergolado? Pergolado é uma estrutura espacial composta por um sistema de vigas. Ele pode ser feito de madeira ou metálico ou de concreto. Normalmente, o sistema de vigas está apoiado sobre pilares, que é do mesmo material das vigas. Entretanto, pode haver uma parte do pergolado que fique em balanço, o que traz um caráter bem interessante para essa estrutura. Normalmente, os pergolados são feitos na área externa de uma propriedade. Pode ser no jardim de uma residência ou interligando duas construções, ou compondo um compaisagismo de um hotel, de uma pousada e até mesmo em edifícios comerciais, formando uma aconchegante área de descanso ou ponto de encontro. Quando situados nas áreas mais altas de um terreno, o pergolado nos remete aos gazebos. Aquela construção com pequenas dimensões, telhado, alguns pilares e que tem normalmente um formato octogonal ou circular. Ah, eles também são abertos em todos os lados. Originares dos jardins ingleses e franceses, na Itália, os gazebos são conhecidos como belvederes e na Espanha, conhecidos como miradores. São colocados em áreas altas de terreno também, proporcionando uma interessante área de contemplação, como uns mirantes mesmo. Os pergolados podem ser cobertos ou não. Quando descobertos, normalmente são envolvidos por plantas ornamentais, trepadeiras, como o sapatinho de judia, uma parreira ou a velha conhecida primavera, por exemplo. Agora, quando tem cobertura, os materiais mais utilizados são o vidro temperado e o policarbonato. Ambos, além de proteger da chuva, também proporcionam um efeito translúcido e protegem contra o sol. Um ponto a observar para a construção do pergolado com vidro ou policarbonato é respeitarmos uma mínima inclinação para um bom escoamento da água da chuva. Agora, essa cobertura pode ser instalada entre as vigas ou sobre elas. Não há muita diferença. Um outro material que garante beleza e também um orçamento bem acessível para a cobertura de um pergolado é a utilização do bambu. Porém, esse material precisa ser tratado antes da execução. Tanto o bambu como a madeira das vigas e dos pilares são materiais naturais que, expostos às intempérios, ou seja, as variações de clima, sol, chuva, vento, vão acabar tendo um envelhecimento e perdendo a beleza natural. Portanto, se você quiser saber algumas dicas para manter, para conservar esses materiais, entre no nosso blog, nós deixamos algumas dicas lá para vocês. Tchau, tchau.